Não vou parar até tu dizeres que sim, que devíamos ir para Lisboa. Mete uma coisa na tua cabeça, a nossa vida é aqui. O patrão pediu-me uma moça para o menino. Tu sabes que a minha Verónica é a rapariga certa. Eu quero ser rica. Tens que mudar mais um dia. Não te dou mais do que isso. Ô mãe! A casa está a arder! É melhor irmos embora. O teu primo Tomás teve três anos fora. Eres um irresponsável. Vais tudo para domogreir a nossa imagem. Mas desta vez eu não vou deixar o dedo-te-se abaixo. Teu-me um gozo tremendo. Deve ser dona de susto. Ops. A noiva perfeita, a irmã. A enfermeira. Ele vai ficar cada vez mais funcional. Vais ter que fazer qualquer coisa para aquele vegetal ficar calado e inerte. Não... Argus. Na nova novela da SIC, as emoções vão estar à flor da pele. Doutor António! Minha filha não é nenhuma prescrituta. Deve ver agora se o seu dinheiro também o protege das balas. Não! Ele vai ficar preso. E a culpa é sua. Por favor, por favor, por favor. E é só isso que era em troca? A Promessa. Estreia Terça na SIC.